Música Boa tarde pessoal, seja muito bem-vindo aí ao nosso Baracaná. Fico feliz em saber que faz parte do nosso trabalho, ver o que nós fizemos aqui hoje, a princípio era um projeto, hoje a gente está aqui participando e está prestigiando esse evento. Música Para mim é emocionante, é muito gratificante porque tu vê as pessoas, as famílias vindo em paz, curtir uma coisa, que caralho, mano. Porra, tu ajudou a construir, mano. Eu acho bonito. Vai lá Brasil, vai lá Brasil, mostra que é campeão. É fantástico trabalhar aqui dentro e está ficando muito bonito e vai ficar mais ainda, que falta um pouquinho de retoque, mas vai ficar lindo demais. Muito feliz, né, para vir presenciar aqui, para ver como é que está e a expectativa está muito grande, tomara que esteja muito bom. Música Tudo diferente, tudo colorido, tudo bonito, tudo organizado, acabou geral, aquela bagunça. Muito bom. Nota 10. Estou realmente emocionado e muito feliz por ter feito o primeiro gol da reabertura do Maracanã. Para mim é histórico e vai ficar para o resto da minha vida. Mais um meio de a gente estar se divertindo em um lugar diferente, né? Quero ver muito gol, muita emoção aqui. Eu espero que todos os jogadores desfrutem bastante desse novo estádio que está lindo, maravilhoso, campo perfeito, a torcida próxima dos jogadores. Eu espero que tenha grandes espetáculos aqui nesse Maracanã novo. Ver o estádio reformado, completamente reformado, o bonito que ele está e ver a alegria de todos os operários que participaram durante mais de dois anos aí dessa festa, dessa obra. E está todo mundo aqui prestigiando, está sendo incrível. E está todo mundo aqui.